Escuta, você não tem nada a ver com isso. Por tudo que você me disse, eu acho que essa moça merece ser tratada com consideração, com carinho. Eu sei muito bem do que ela merece. Do que ela precisa. Ela precisa de um homem. Ela precisa conhecer um homem pra deixar de ser... Eu não sei nem por que eu tô te dizendo essas coisas. Porque você tá precisando falar, desabafar. Pode se abrir comigo. Vai, solta tudo que tá travado aí no teu peito. Você não pode confiar em ninguém, não é? Desabafa comigo. Seja sincero. Por que você vai ver essa moça? Porque eu quero. Porque ela mexe com você. É assim. Por tudo que você me disse, eu sei, eu sinto. Você tá envolvido com ela. Não é o corpo dela que você quer. Você tá apaixonado por essa moça. Escuta, quem é você pra me dizer isso, hein? Sua mãe. Alice, que tal? Tá linda. É? O Jorge já devia estar aqui, não é? Hoje eu preciso ver minha filha na Rua das Flores. Ele tá atrasado. Como é que você vai fazer com o Anel? Não sei. Eu acho que ele nem vem. Você quer que ele venha ou não, Cláudia? Quero. Eu preciso desse dinheiro. A minha filha precisa desse dinheiro. São 200 mil dólares, né, amiga? É ele. É ele. Boa sorte. Obrigada. Oi, Cláudia. Desculpe, eu me atrasei um pouco. Eu tive um problema lá na clínica. Você tá deslumbrante. Obrigada. Podemos ir? Boa noite. 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 São pra valer. O que você quer dizer com pra valer? Minha companheira. Companheira? Espera aí. O que você quer dizer com companheira, Jorge? Você quer uma amiga especial? Desculpa, acho que você não entendeu. Eu quero... Cadê o anel que te dei? Pois é, eu precisei fazer umas coisas. Acabou que... Eu quero colocar uma aliança no teu dedo. Aliança? É. Uma aliança. Jorge, você tá brincando comigo? Não, eu nunca falei tão sério. Aliança. Então, você quer... Eu preciso ser mais claro. Jorge... Me leva pra casa. Me leva pra casa. Entra! Foi uma noite muito bonita. Foi uma noite absurda. Eu me apaixonei por você. Jorge, amanhã a gente... Eu tô falando sério, Claudio. Eu quero me casar com você. A tua família não aceitaria nunca uma coisa dessas. A minha avó vai aceitar você, eu tenho certeza. A Dona Paula? A Dona Paula nem me receberia. Ela me vê como uma qualquer. Cláudia, ela vai te receber. Eu te garanto isso, ela vai te receber. Ela vai acabar concordando com o nosso... Casamento? Muito bem. Então, me leve até a sua casa. E me apresente a Dona Paula como a sua noiva. Como a sua futura esposa. Mesmo quando o sol me arrancou...